Fala galera, beleza? Então agora aqui é o teste na prática pra saber se a máquina tá funcionando tudo certinho As roupas já estão ali no compartimentozinho da máquina ali já está o sabão em pó, o beijante e amaciante Uma coisa que nessa máquina é bem mais prática já que isso daqui, ele abre e fecha aí ainda você consegue remover essa bandejinha Então algumas máquinas é uma bandejinha que é encaixada você tem que desencaixar, encaixar Isso daqui é bem mais prático As roupas já estão ali Colocou, fecha aqui Fecha a tampa, a máquina só funciona com a tampa fechada Já seleciona o programa de acordo com os vários que tem aqui tem os específicos e tal eu vou deixar no normal Esse programa deve levar em torno de uma hora e dez pra concluir todo o processo Então em cada tipo de programação a máquina trabalha de uma maneira diferente Digo na questão do tanto que ela vai bater a roupa Quantas vezes ela vai bater a roupa E assim em diante Seleciona aqui o nível de água de acordo com a quantidade de roupa Então se classifica em extra baixo, baixo, médio e alto Seriam quatro Se levar em consideração que a capacidade máxima é doze Então a cada três quilos um nível de água Então pode ser extra baixo, baixo e médio e alto Aqui no caso eu estou utilizando o médio Como eu disse, o programa vai demorar em torno de uma hora e dez Desconsiderando o tempo para encher a máquina Então é um pouquinho mais que isso no total E vamos lá Então a partir do momento que acionar A primeira etapa é começar a encher a máquina Depois que chegou no nível de água Começa o processo de lavagem de acordo com o custo De acordo com a programação selecionada aqui Depois vai fazer o encharme Ou seja, primeiro vai remover a água Vai dar uma prévia secada para remover toda a água mesmo Que é quando ela entra em centrifugação Só com o intuito de remover o excesso de água Vai encher de novo E daí coloca o amaciante Bate de novo Esvazia a máquina E entra em processo de centrifugação Depois é só tirar e estender E conforme diz a máquina aqui As roupas saem bem mais Digamos assim, já para seca Do que em outros modelos Então vamos lá Só vou acionar Lembrando que a partir do momento que acionar Tem aqui outras opções também Tipo é turbo agitação Se for roupa que estiver muito suja Você pode selecionar isso Duplo enxague Ela faz o processo de encher Esvaziar, encher e esvaziar Duas vezes E molho dinâmico Então acho que esse daqui acrescenta mais tempo Ao, digamos assim Ao tempo que fica de molho Então aí vai de cada um E aqui tem a opção de avançar detalhes Então acionando Já começou a A encher Como vocês estão vendo Eu vou deixar aí Que talvez esse processo leve algum tempinho Acabou de chegar num Nível E agora entrou no processo De lavagem em si Aí Tem o processo que vai levar um pouquinho mais de tempo E até aqui Tudo funcionando normalmente Então vai ter essa etapa Vai bater Vai deixar de molho um pouco Vai bater de novo Aí a próxima etapa De fato É Esvaziar a máquina Pra começar a encher de novo Que seria o enxague Que vai levar algum tempo E depois Chegar nessa parte do processo É Eu continuo o vídeo Beleza? A máquina entrou no processo De remoção da água Então ao mesmo tempo Que ela está fazendo Essa agitação Ela está esvaziando a máquina Agora ela vai esvaziar Vai Digamos fazer Uma meia que centrifugação Pra Remover o excesso também E Aí Ela começa a encher novamente Agora vai começar a encher de novo Nessa parte também Nessa parte também De processo Ela acaba Depois que já encher Acaba misturando o amaciante E A última etapa Vai ser depois Esvaziar a máquina Novamente E Fazer a centrifugação final Beleza? Então na sequência Eu continuo assim Que ela estiver executando A próxima etapa Já seria A Digamos a penúltima parte Do processo Então ela está esvaziando Para entrar no processo De centrifugação Que também finaliza O processo de lavagem Depois de esvaziar aqui Ela vai entrar em centrifugação Vai fazer o processo de centrifugação E dá por encerrada a lavagem Beleza? Porque ela está E dá por encerrada a lavagem Então tá aí galera Fim do processo Máquina desligada E daqui é só pegar a roupa e estender Então nesse ponto aqui Tá praticamente seca Isso daqui até Que nem hoje mesmo Tá nublado Põe no varal ali 10 minutinhos Secou, nem tem a necessidade de sol Mas tá aí A ideia era testar se a máquina Estava funcionando corretamente E tá tudo perfeito Beleza? Então é isso aí galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal Que em breve estarei postando mais vídeos Falou?